Às vezes a opinião do biografado te cria algum constrangimento. No caso do Paulo Coelho, você ficou amigo do Paulo Coelho, você colou nele quatro ou cinco anos para escrever o livro e de repente você sentiu que ele reagiu mal. E afinal, como é que resolveu aquilo? Tinha alguma coisa na vida dele que ele não queria ver no livro? Eu acho que era isso. Acho que tinha mais de uma coisa na vida dele que ele não queria ver no livro e como a gente tinha feito o mesmo trato que eu fiz com o Lula, o presidente Lula. Eu não gosto de ficar chamando de Lula porque fica parecendo que eu tenho com ele uma intimidade que não tenho. Sou amigo, admirador, mas não somos amigos de um frequentar a casa do outro. Ele foi à minha casa três ou quatro vezes para trabalho. Então, o trato que eu fiz com ele, eu tinha feito com o Paulo. Só que o Paulo não gostou do livro. E como é que eu descobri que ele não gostou? Porque saiu o primeiro exemplar, eu mandei para uma dessas empresas que entrega em um dia, na casa dele em Paris. Dei aí, como o livro é muito grosso, eu dei aí quatro, cinco dias para ele ler. Falei, vai ligar. E não ligava, e uma semana não ligava, e 15 dias não ligava. Eu comecei a ligar para ele, não atendia. Comecei a mandar mensagem para ele, ele não respondia. E eu falei, bom, eu não cometi nenhum, sabe, um delito ético com ele. E eu queria ir enfrentar o bruxo cara a cara. E aí pintou a possibilidade de eu fazer um livro sobre o Cadáf, o coronel Cadáf na Líbia. Por indicação de um autor francês, ele disse, tem um brasileiro que é bom nisso. E aí armaram e eu fui a Trípoli conhecer o Cadáf, pintar ali, ver se ele ia com a minha cara, se eu ia com a cara dele. Um pouco da conversa que eu tive com a CM, com o Lula, com o Paulo. E como não tinha voo direto daqui para a Trípoli, não tem, não tinha, não tem, eu tinha que fazer uma escala. Resolvi fazer uma escala na França e bati na porta da casa dele. E ele quase caiu no chão porque ele tomou um susto e falou, o que você está fazendo aqui? Eu falei, eu quero saber o que houve. O que tem de mentira, o que tem de falso, de fraude no livro para você me tratar desse jeito? Eu fiquei quatro anos frequentando sua casa, comendo, dormindo, aluguei um quarto no hotel, grudado na casa dele, para não deixar ele ficar uma hora fora do meu alcance. O que houve? Ele rodeou, 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 e acabou confessando o seguinte, que ele não sabia que ele era aquela pessoa. Depois ele acabou dizendo isso em público, numa entrevista para o jornal El País, na Espanha. Então é uma psicanálise essa história aí, né? Mas é isso que ele falou, é isso, ele falou isso, essa expressão. Ele não gostou do que viu no espelho. Eu sei, eu não gostei de me ver, né? Exatamente. Eu jamais poderia imaginar que aquela figura que você descreveu ali tenha sido eu. Pois era eu. Então ficou, hoje somos amigos, de novo. De vez em quando ele dá uma porrada no Bolsonaro, eu telefono para cumprimentar e tal. Então, agora, é complicado. Eu espero, essas coisas nunca é bom prometer de pé e mão junto, mas eu espero não fazer mais, depois que eu terminar o livro do Lula, não fazer mais livro de vivo. É mais seguro, sabe? Por exemplo, Frey Caneca, né? Porque além de estar morto há muito tempo... Esse é. Além de ser um personagem fascinante... Fascinante. Você pensa no Frey Caneca? Penso no Frey Caneca. Nossa, já estou esperando o livro. O Frey Caneca... Esse é um personagem espetacular. Um personagem que é inacreditável. Mas espera aí, Litor, já tem o segundo volume do Lula, tem o ACM, que é gigante, você já está... Eu já estou pensando em Frey Caneca, né? Frey Caneca. Ele ainda vai no Arthur Bernardes, hein? Eu vou acabar batendo no Arthur Bernardes, seu mé. Eu vou acabar batendo no seu mé. Mas o Frey Caneca é um personagem espetacular, é um personagem pouco conhecido no Brasil. Exatamente. Pouco estudado, bem estudado por poucos autores. Acadêmicos... Acadêmicos. É, exatamente. E com uma visão acadêmica, desumana. É, mas o Frey Caneca, ele tem uma coisa. Ele era separatista, porque a Confederação do Equador era separatista. Então, isso não permitiu que ele concorresse com o Tiradentes. Mas ele seria o grande... Ele seria o improvidente brasileiro. Não tem dúvida nenhuma, né? É. Então, isso aí... Não, sabe? O Darcy Ribeiro tinha uma frase maravilhosa, que ele dizia o seguinte, esse país é ótimo, o que falta é gente para contar isso. É. Personagem não falta, rapaz.